A todos, Jesus disse A todos, Jesus disse Se alguém me quer seguir Venha-se a si mesmo Pome sua cruz cada dia E me siga E me siga Se alguém me quer seguir Venha-se a si mesmo Pome sua cruz cada dia E me siga E me siga Pois quem a sua vida Quiser salvar Ela perderá E quem perderá E quem perderá sua vida Por causa de mim Esse a salvará 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 Até a próxima Quem a sua vida quiser salvar, ela perderá. E quem vencerá sua vida por causa de mim, esse a salvará. A salvará, a salvará, a salvará. Se alguém me quer seguir, denuncia a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e me siga. Vem, me siga. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Tome sua cruz cada dia e me siga. Obrigado.